O Nobel de Economia foi anunciado, enfim, algumas semanas atrás, ele foi dado a três pesquisadores que trabalham na área de, fundamentalmente, de pobreza, educação, redução de pobreza, e na área de soluções experimentais para a pobreza. Mas, no ano anterior, ou seja, mais ou menos um ano atrás, quem ganhou o Prêmio Nobel foi esse senhor aqui, Richard Taylor. Ele escreveu esse livro chamado Misbehaving, que em Brasil foi traduzido por Misbehaving, exatamente, porque não encontraram uma palavra em português para... E ele, basicamente... Comportamento inadequado. É, comportamento inadequado, exatamente, não seca muito bem, mas, enfim... E tem uma das histórias, enfim, ele conta uma série de histórias, na verdade, ele conta como esse campo da economia comportamental foi construído e se edificou, mas ele tem várias histórias, portanto, muito interessantes. Uma das que eu gosto mais de contar para os meus alunos é, basicamente, essa daqui. Ele frequentava uma área de esqui que as pessoas pagam para entrar, para esquiar em um determinado trecho de montanha. Enfim, é um clube de esqui que as pessoas pagam diariamente. Então, eu quero surfar, eu quero esquiar hoje, passa um dia lá. E era um clube bom, segundo ele, razoável, os locais de esquiar eram bons, mas não era muito popular, ou seja, a clientela não era grande coisa, né? Assim, não era um número muito considerável. Portanto, o dono estava ali, batendo corrida com aluguel, né? Sempre com dificuldade financeira, fechando tudo, mas... E aí ele ficou sabendo que o Taylor mexia com umas coisas diferentes na área de economia. Ele falou, Taylor, você não quer me ajudar aqui? Como é que a gente faz para... Como é que a gente faz para melhorar o meu número de clientes? E o Taylor, então, falou o seguinte, vamos criar uma promoção. E a promoção é a seguinte, você compra 10 dias, ao invés de pagar para entrar um dia, você compra 10 dias, um pacote, portanto, e você paga por 6 dias. Mas parece um bom negócio, né? Você compra, ao invés de pagar 10 dias, você compra 10 e paga por 6, né? E assim foi feito. E virou um grande sucesso de vendas, né? Então, ele começou realmente a ter muito mais clientes, um número muito maior de clientes do que ele costumava ter. Portanto, foi um sucesso. Qual é a base da... maior venda que ele teve? A gente pensa assim, é porque está mais barato. Mas não, essa é a maneira errada da gente ver. A base que estava aportada a percepção do Richard Taylor é o fato de que a gente projeta muito mal como que a gente vai se sentir no futuro. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês vão fazer compra com fome. Vocês já fizeram compra do mês com fome, né? Eu faço compra do mês com fome. Eu sinto que eu estou com fome quando eu passo no corredor dos sucrilhos. Porque o dia que eu estou com fome, eu quero comprar aquele sucrilhos de qualquer maneira. Eu sei que eu vou comer o primeiro sucrilhos quando eu chegar em casa, igual um louco. Mas o sucrilhos não é tão gostoso assim nos outros dias. E esse é que é o princípio. É que o estado atual que você se encontra, ele afeta muito a maneira como você vai se comportar no futuro. Ou seja, você sabe que você não vai estar exatamente no estado que você está hoje, mas você, ao ajustar, você não ajusta muito bem. Então, quem que já fez compra com fome, que chegou em casa ou depois de alguns dias percebeu que comprou mais comida do que devia? É porque você está ali com fome, você sabe que você não vai passar um mês com fome. Você está com fome aquela hora. E você ajusta. Você não compra tanta comida como você queria comprar. Mas você compra mais do que você compraria se você tivesse ido saciado. Por quê? Porque você faz esse ajuste, mas esse ajuste é imperfeito. O princípio que estava por trás do teiro era o seguinte. Você vai um dia nesse clube de esqui, nessa estação de esqui, e você vai amar aquilo. E aí você sabe que o segundo dia e o terceiro dia vão ser muito divertidos. Talvez não tanto quanto o primeiro. Porque o quarto dia, o quinto dia, talvez, isso acontece direto comigo na praia. Quando eu chego no primeiro dia, no primeiro dia de praia, vocês já devem ter passado por isso. No primeiro dia de praia, alguém passa na rede, alguém passa na piscina, a gente vai para a praia. A gente passa o dia na praia. No nono dia, a chance de você ficar na pousada, lendo o livro, é muito maior. Já não é tão divertido assim, estar na praia. Não, deixa eu ficar aqui, vou pegar um restaurante melhor ao invés de comer na praia. Andar na areia dói a perna, estou com a perna doendo. Já não é tão gostoso mais. E, basicamente, na hora que você vende um pacote desses, você vende no primeiro dia. Se você vai numa estação qualquer, num clube qualquer que vende pacotes, eles vão tentar passar aquilo para vocês no primeiro dia. Por quê? Porque no primeiro dia vocês estão muito animados. Vocês sabem que os outros dias o ânimo não vai ser tão... Mas a gente erra nesse ajuste e, portanto, tende a achar que vai ser muito mais divertido do que vai ser no final. Foi, basicamente, esse o princípio que o Taylor utilizou. Depois deu um ano, vendeu pra caramba esse pacote. Deu um ano, as pessoas... Aliás, o gerente chamou o Taylor para fazer um balanço. Chegou um ano, quantas primeiras pessoas começaram a bater no ano? Vamos ver quantos dias elas utilizaram, de fato, dos 10 dias que elas compraram. Alguém tem um número aí? Dois. Seis. Exatamente o que custou. A hipótese do Claré, inclusive, é exatamente essa. Que algumas não iriam nem seis, mas seis elas se forçaram aí, porque elas queriam pelo menos falar, pelo menos as seis eu passei. E aí elas, obviamente, começaram a bater na porta do dono da estação para falar, olha, eu comprei o pacote, era válido por um ano. Eu sei, mas eu não usei quatro dias. Eu queria ver se você me dava mais um tempo para eu usar os quatro dias. E aí ele foi falar com o Taylor, olha, tem pessoal aí que está pedindo para eu estender o prazo e tal. Ele falou assim, não, a gente tem uma ideia muito melhor do que essa. Qual que era a ideia? As pessoas bateram lá, explicaram o caso que queria. Falaram, sinto muito o contrato, era claro, a gente não tem condição de ficar passando da data. Mas nós temos uma nova promoção para você. Se você comprar mais dez dias, a gente reativa os quatro para você. O que aconteceu? As pessoas foram lá e compraram de novo. Exatamente isso, então. Agora uma pergunta para vocês. Nós temos aqui três opções para assinar a Folha de São Paulo. E eu queria ver qual delas parece mais atrativa para vocês. Uma assinar a Folha de São Paulo digital por R$29,00 por mês. Outro assinar a Folha de São Paulo impressa, para você receber o jornal na sua casa. Todo dia por R$84,00 por mês. E finalmente uma assinatura da Folha de São Paulo impressa, mais a digital, que te dá acesso ao conteúdo digital também. Por R$89,00 por mês. Quem prefere a Folha de São Paulo digital, levanta a mão. Rapaz, nós temos aqui, sei lá, metade da turma. Quem prefere a Folha impressa? Quem prefere a Folha impressa, mais digital? Uai, quem não prefere nada? Tem um monte de gente que não prefere nada. Exatamente, pode ser que seja isso. Folha de São Paulo não, Folha de São Paulo não. Engraçado, esse negócio não estava funcionando. Eu já testei esse negócio aqui outro dia, não funcionou também. E as pessoas falaram assim, não, professor, só o senhor pensa que a versão impressa vale alguma coisa. Não funcionou como eu queria, o que significa que vocês já estão preparados já para essas questões. Mas normalmente muda muito, as pessoas em geral preferem essa alternativa aqui. E na hora que você faz isso ou isso, e some com a alternativa do meio, as pessoas passam a preferir mais o digital. Isso acontece muito com pizza média, saco de pipoca médio. Se você bota um saco de pipoca pequeno e grande como opções, muita gente vai no pequeno. Mas se você coloca o pequeno, o médio com o preço muito próximo do grande, as pessoas de alguma forma meio. Veja que você está inserindo uma opção que ninguém quer. Por algum motivo ela muda a sua preferência. Ela simplesmente faz com que você passe a querer uma outra alternativa. É um caso que não deveria ter sido aceito, não deveria acontecer se nós fôssemos muito racionais. Porque a introdução de uma alternativa que você não quer, não deveria mudar a sua preferência. Mas frequentemente muda. Pizza média, só está lá para você pedir a pizza grande. O sanduíche que custa quase a mesma coisa do que o sanduíche com todas aquelas... Só está lá para você comprar a promoção. É tudo isso. É aquele preço que está ali simplesmente para jogar uma isca e fazer com que você morda essa isca e compre a promoção mais cara, o produto mais caro. O Dan Ariely fez esse teste com os alunos dele com uma coisa muito parecida, só que era com o Economist. E funcionou perfeitamente da maneira que não funcionou aqui. Os alunos preferiam a Economist digital e passaram a preferir a Economist digital e impressa depois que a isca foi colocada, que era simplesmente a impressa. Colocou a isca, mudou completamente. E com isso ele estimou que o aumento de faturamento de quem usa o preço isca, nesse caso específico, seria de 43%. E é basicamente isso. Pela introdução de uma isca para você, de uma alternativa que você não quer. A introdução de uma alternativa que você não quer faz com que você prefira, você mude a sua escolha e passe a querer uma escolha que seja mais cara do que aquela que você estava disposta a pagar. O efeito isca funciona de uma forma um pouco diferente. Ele é basicamente uma alternativa intermediária com um preço muito próximo da alternativa mais cara. E aquilo você fala o seguinte, mas essa alternativa intermediária, se eu pagar mais um pouquinho, eu ganho tanto? E você vai para a alternativa mais cara. Esse é o raciocínio que está por trás. É você dar um salto grande pagando um preço pequeno. Aí você esquece que na verdade você queria a alternativa mais barata, porque aquele ganho que você vai ter é muito grande diante do pouquinho que você vai pagar. É assim que funciona o efeito isca. Tem um experimento que eu e o Claré fizemos diversos cursos, até que a gente cansou de comprar maçãs e chocolates, que era basicamente perguntar para os alunos o seguinte, uma semana antes a gente perguntava para os alunos, olha, a gente vai trazer um lanchinho para vocês e eu queria que vocês registrassem no papelzinho o que vocês preferem comer daqui a uma semana. Se é uma maçã ou um chocolate. Aí pronto. Então, ganhar uma fruta ou ganhar um chocolate. E a distribuição típica que a gente encontrava era mais ou menos essa. 70% declarado que preferia comer uma fruta e 30% declarado que queria comer um chocolate. Só que chegava no dia, a gente não entregava... Exatamente, a gente não entregava o chocolate, para quem pediu chocolate e a fruta, porque a gente colocava fruta. A gente colocava um monte de chocolate e um monte de fruta, só que eu ficava, enquanto o Claré estava dando aula, eu ficava registrando quem pegava o chocolate e quem pegava a fruta. E no dia, o que acontecia? A proporção fundamentalmente invertia. As pessoas preferiam comer o chocolate no dia em vez de comer a fruta. Isso é basicamente uma ilustração de como que a gente faz escolha intertemporal. O que é uma escolha intertemporal? Uma escolha intertemporal é uma escolha em que benefícios e custos estão alocados em diferentes momentos do tempo. E a relação entre elas, entre benefícios e custos, é tênue. É difícil de você falar. Essa é uma relação muito clara. Comer uma boa feijoada hoje, obviamente, se você começar a fazer isso direto, e comer muito todos os dias, vai te levar a um grande sobrepeso no futuro. Mas comer uma feijoada hoje, não quer dizer que eu vou ter uma, eu vou engordar 3 quilos daqui a 10 anos. Não quer dizer. Ter uma alimentação adequada, muita salada, pouca gordura, carboidratos em quantidades limitadas, etc., te exige um certo sacrifício. Mas você não sabe também o quão bem isso vai fazer para você. Você estima que vai fazer algum bem. Mas é isso. Quando as coisas têm um custo que está lá na frente, a gente tem que esquecer que ele vai ser cobrado e aproveitar o dia de hoje. Se ao contrário, a gente tiver que trazer o custo para hoje, para um benefício que o nosso sócio vai dar lá no futuro, a gente não gosta. Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes, algumas perguntas para vocês. Uma delas é muito divertida. É falar o seguinte. Quem acha que está poupando de maneira adequada para a sua velhice? Ninguém. Então, eu vou contar um caso para vocês. Às vezes eu fiz essa pergunta e tinha um aluno, que por acaso também era amigo meu, e aí eu fiz essa pergunta assim e ele levantou automaticamente a mão. Só que aí existe um negócio chamado conformidade social, que é o fato de que a gente tende a se comportar mais ou menos como as outras pessoas estão se comportando do lado da gente. Não diz respeito a atitudes, valores, identidade, não. É simplesmente ver como a banda está tocando ali na sua redondeza e fazer exatamente o que as outras pessoas estão fazendo. Isso gera umas cenas muito engraçadas, inclusive. Tem filmagens disso, de um sujeito que entra no elevador e aí três pessoas que estão participando do experimento, ou quatro, entram no elevador também na mesma hora que ele, só que entram e olham para o fundo do elevador. Ficam olhando para o lado e entra o segundo, e o cara está aqui vendo as pessoas olhando para o fundo. O segundo ele fala, o que está acontecendo? Entra o terceiro, aí ele começa a virar. Entra o quarto, vira, e aí ele vai fazendo assim. E esse colega, então, e amigo, ele falou assim, quem que está, acha que está poupando o suficiente para a velhice e tal? Ele levantou a mão. Aí ele fez assim. E baixou rapidamente antes que as pessoas percebessem. Então, nós nos comportamos de forma a nos adequar ao ambiente que a gente está. Isso é uma outra lição da economia comportamental. Mas o fato é que boa parte de nós gostaria de estar poupando mais para o futuro, não gostaria? Quem aqui está fazendo exercício em níveis que considera adequados para ter uma vida saudável hoje e no futuro? Tem alguns poucos aqui. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, ainda assim, uma minoria. Quem gostaria de estar se exercitando mais? Um número muito maior. Então, eu já perguntei sobre poupanças, sobre... Ah, tá. A terceira pergunta que também vai na mesma linha. A gente sabe que o planeta está aquecendo, que boa parte da população mundial está consumindo níveis que são absolutamente inadequados. Quando eles começaram a fazer coleta de lixo seletivo no meu condomínio, eu comecei a reservar num cantinho da pia para não colocar todo dia lá fora o lixo seco. Eu comecei a reservar num cantinho e eu comecei a falar assim, gente do céu, o que eu produzo de lixo, né? Você começa a ver aqueles sacos e caixas e pacotes acumulando. E eu cheguei à conclusão, sem que eu tenha mudado o meu comportamento, infelizmente mudei muito pouco, mas eu cheguei à conclusão que eu estou fazendo muito pouco diante do que eu esperaria de mim mesmo para o futuro do planeta. E eu acredito que a maioria de vocês pensa a mesma coisa. O que tudo isso tem em comum? São escolhas intertemporais. São benefícios que eu faço hoje. Não fazer um exercício é um benefício. Fazer exercício é ruim, dói. Exige tempo que você não tem, que você prefere dedicar para outras coisas mais divertidas. Fazer exercício é... Tudo bem, eu imagino que tem gente que gosta de fazer exercício, né? Aliás, eu faço bastante exercício. Mas, para a maioria de nós é muito difícil. Em compensação, comer bem é uma coisa que te dá prazer hoje. Aí você quer hoje. Independentemente de saber se a boa parte das pessoas ganha, depois dos 30 anos, 10 quilos num período de 10 anos. E a gente sabe que... Já vou. A gente sabe que isso não é necessariamente o que a gente quer. Mas a gente... Nessa negociação em que a gente distribui custos e benefícios, a gente quer fazer a coisa certa, mas a gente quer fazer a coisa certa na semana que vem. A gente quer fazer a coisa certa no futuro e não agora. Agora mesmo a gente prefere fazer a coisinha mais ou menos errada, que a gente sabe que não é a melhor. Para voltar aqui, a gente quer comer a fruta daqui a uma semana, mas hoje a gente quer comer chocolate. Obrigado, K. A gente ainda não vai ver se a coisinha. Aqui está tudo beleza. Tchau, cara. A gente não vai сделать o гораздо mais mais na temporada. Obrigado.